Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, galera! Hoje nós vamos continuar com Hatchets & Clank, o jogo de 2016 e que estou jogando pela primeira vez agora junto de vocês, pessoal. Lembrando que esse jogo está para sair para todo mundo gratuitamente na iniciativa da Sony agora com o Play at Home, começando em março, se eu não me engano. Então esse jogo já fica ligado, fica antenado que está chegando e você, meu, obviamente vai baixar porque está muito legal. Quero agradecer de coração a galera que acompanhou o primeiro vídeo. Se você não viu comigo, vai lá, dá uma olhada. Cara, está muito legal. E vamos continuar porque eu não vejo a hora de chegar o novo jogo. Acho que é maio, junho. E para isso, óbvio, eu preciso ter terminado esse aqui. Então bora lá, vamos continuar do ponto onde paramos. Próximo destino? O agente de Skid ainda está perdido em Eridia. Vamos ver se ajudamos o Skid e McMarx. Beleza. Cara, sério. Até agora eu não estou acreditando que eu demorei 5 anos pós-lançamento desse game para poder jogar. Ele é maravilhoso, meu. Ele é maravilhoso. Não envelheceu mal. Vamos conferir o fornecedor. Mano, dá hora a roupinha dele agora, meu. Muito louco. Né? Vamos lá. Ah, cara. Estou feliz porque vocês apareceram. Eu fiquei aqui a noite inteira. Eu não acredito. Skid e McMarx. Eu assisti a todas as suas corridas. Você deu um salto com o giro triplo radical na Copa Carreira do ano passado. Sabe? É sempre bom encontrar um fã, carinha. Eu sou o Clank. Esse é o Ratchet. Seu tio recebeu seu infobot e nos pediu para ajudar você. Fiquei pensando se ele tinha recebido. Meu agente e eu fugimos desses blags a noite inteira. Acabamos nos separando no meio dessa confusão e eu levei uma queda feia quando saí do barraco de esportes dos Skid e McMarx. Aí, vocês conseguem eliminar os tubarões da areia para eu entrar na minha nave? Porque eu dou a minha prancha voadora se conseguirem. Opa! Uma McMarx 4 mil de verdade. Certamente. Beleza, cara. Mas espera um pouquinho. Calma aí, cara. Calma aí. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma melhorada nas nossas coisas. Vou dar uma olhada aqui. Vamos as nossas vidas? Meu, a localização desse jogo Ela tá maravilhosa Sério mesmo Ela tá muito boa Você tem a manha, carinha Você tem a manha Opa Caraca Caliu o seu grupo Opa O que é isso? Já comigo, rapaz Só na porrada Olha lá em cima Essa deve ser a nave do Skid Ah, já sei o que eu vou usar aqui, mano Manda uma dessa, ó Ó É, festa, rapaz Ó, ó Abraço, ó Cara, essa arma é muito boa Ah, mas tem que detonar esse bagulho aqui, ó É ele que faz os tubarões Mano, deu muito bom Falta mais 40 Acho que ainda tem uns tubarões de areia Não caliu, burro Não Sai Morri Caramba Bacilei grandão Já era Beleza Mano, essa arma é maravilhosa, cara Na moral, Zed Espera aí Dô conta, cara Dô conta Calma aí Estouro Estouro Expulsos, né Que a arma vai Vai soltando, cara É muito de boa Muito de boa Ó Aqui, ó Já manda um tirão lá Um tirão cá E um tirão aqui, ó Boa Falta 12 Lá embaixo, ó Ó Foi aqui que eu fui pro saco Pulou e foi Aê, moleque Ó lá, ó Atenção, futuro consumidor Ainda que o barraco Ô, louco, 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 louco Que que é isso aqui? Aprecie o seu entusiasmo Você está invadindo uma área restrita Por favor, desocupe o lugar de construção Põe essa bomba aí, safado Cara, inimigo novo, velho Boa Já era Eu acho que limpamos os tubarões Limpamos Limpamos nada Limpamos sim Obrigado, 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 obrigado Galera, tá tudo ok pra vocês aí O som De boa Tanto do microfone Quanto também Do jogo, tá? Tranquilão Já tirado aqui, mano Olha o cara Cara, é uma engraçada Uma boa pinta, mano A frase A frase secreta E aí, cara Aqui é o estilo Qualquer um pode comprar coisas E parecer legal Mas se não falar legal Não será legal Não tiram os horários Das nossas aulas E se inscrevam Do curso legal Pra aprender a parecer Falar E até ter um cheiro legal Como é Nossa Que bosta Que bosta Mas tá Aqui Aqui Caramba Caramba Bora 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 Apenas apertando um botão A dupla agora podia encher uma piscina inteira Olha isso Mentira É realmente projetado para desentupir banheiros de Valkyrie Platger descobriria que o hidrodistribuidor Era boa ferramenta para navegar nos esgotos da galáxia Vamos ver se ajudamos a escolher o McMarx Invasão detectada no setor 4 Enviando robôs construtores Não, não, não Pegou ainda Ganhamos um troféu Aê Tudo nosso, tudo nosso Eles continuam vindo Aqui é o Skid Mac Mar Como sabem, tem um talento natural Pra prancha animadora Sabe o que mais tem de natural? Descobramos a nossa sessão de susto Eventos herbáceos Vocês vão me agradecer depois Tô falando sério Aqui é o Skid Mac Mar Como sabem, tem um talento natural Pra prancha animadora Sabe o que mais tem de natural? Descobramos a nossa sessão de suplementos herbáceos Vocês vão me agradecer depois Tô falando sério Tá, mais tubarões Mano, que joguinho gostoso, velho Puta merda Ai, caramba Olha o maluco ali Não vi Pega essa bomba safada Adiós Ah, não era pra fazer isso Que isso? Pacote de cartas Legal Você pode ganhar cartas holográficas Únicas ao derrotar inimigos Ou explore áreas secretas Para achar pacotes com três Legal Então... A voz dele falando assim... Ah, da hora! Olha aí! Legal! Poder feminino Olha, isso aqui deve ser dos primeiros jogos, né? Do hatchet Hummm Ah, mano, vai ser de boa Eu acho O foda é achar É isso mesmo, um parafuso Vou pegar os parafusos Eu tava falando Caco Parafuso Parafuso Tá, mano, eu acho que é isso aí Ah não, aqui ó Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Zerro ela Tô ligeiro, filho, tô ligeiro É, a gente pode dar um jeito É, a gente pode dar um jeito Com você de comida para os tubarões Cara, eu nem sei, eu acho que esse é o caminho mesmo É, só pode, mano Socorro Esses pinches estão tentando me matar Acertem o lomba Ih, rapaz, sem munição Tem mais aqui Acabe com eles e eu faço você ficar famoso Opa, faz eu ficar famoso Nossa, mano Já era Manda os parafusos aí Nossa Que alegria ver duas caras conhecidas Eu tô fugindo desses Plarks a noite inteira Você é o famoso agente esportivo Don Wonderstar Wonderstar Olha só, tô com um problema Eu deveria levar o Skid Mark Marks Para a competição de pranchas voadoras em Blackwater Mas esse lugar tá cheio de tubarões de areia O Skid deve estar perto da nave Só preciso de alguém para me ajudar a matar esses tubarões de areia Vocês podem me ajudar? Ah, é Vimos o Skid perto da nave dele Fique aqui Vamos dar um jeito Vocês dois são heróis de verdade Obrigado Eu já sabia Já sabia O Skid estrela Por favor, encontre ele Ah, teleporte, velho Teleporte, boa Vem cá Vem cá O Skid Mc Marks Ainda tem alguns tubarões de areia por aí, carinha Você é capaz de dar conta deles? Sério, mano? Onde? Ah, lá em cima Lá em cima Relaxa, tio Somos heróis Somos heróis É lá em cima Só como é que eu subo lá? Aqui Que delícia MENTIRA MENTIRA Mas acho que não vão conseguir participar da competição de pranchas voadoras de Blackwater Que chato isso, cara Nós agradecemos muito a sua ajuda Onde vocês estão indo? Pra um hospital, eu acho Eu tenho que ver essa perna Um hospital? Skid, qual é? Já passou por coisa pior? O que a gente vai fazer com seus patrocinadores? Tô começando a achar que você, tipo Não se preocupa comigo Beleza Que tal você, parafusinho? Ratchet Exato Quer ser um astro da prancha voadora? Esse infobot vai dar todos os detalhes Mentiu Chegou aquela hora A competição atual de pranchas voadoras em Blackwater O planeta Vilgar Alá Jovem louco por adrenalina e quer provar seu talento com pranchas voadoras? Então vá voando para a Vilgar E conheça a emoção indescritível de atingir o A3 Em um pedaço de plástico ouvindo o afoguete Qual a emoção da corrida? Qual o são alguns dos nossos ex-campeões? Eu nunca perco a competição de pranchas voadoras de Blackwater Só que ano que vem Ano que vem não vai rolar não Não tô sentindo os dentes do pé Isso é no... Nossa Oferecemos prêmios em dinheiro e cartas holográficas aos vencedores Então venha para o planeta Vilgar Experimente o evento esportivo mais radical da galáxia E tente não morre Bora? Bora, a gente vai pra lá Short 부� system Nãodled Caramba Salvamos uma celebridade Queiroville Certamente meu garoto, certamente Uh Hilgar Não precisa nem falar Que a gente vai testar esse negócio aí de prancha Sei lá o que Bora, mano, bora Dublador do Hades, do Hércules Isso mesmo, bora Tô com 13 mil Nossa, mano, isso aqui deve ser bom demais Comprado O que é isso? Essa arma cria uma festa instantânea Deixando os inimigos vulneráveis Como assim? Pixelizador Caraca, mano As armas são caras Piromática Mano, piromática é fogo, né? Pyro É assim que se faz Yay E esse senhor Zuko? Mano, tô louco pra usar essas coisas Não se esqueça Deixe o trabalho pesado para o senhor Zuko Ah, olha aí, ó Tem mais coisa agora, ó Ah, eu posso mudar, mano Ó o Zuko aí Acho que esse bichinho ajuda a gente Vamos lá Não Bagulho da água Tô vendo Tô vendo Bichinho é bom, cara Eu acho que não é por aqui não, mano É, eu acho que é aqui sim Ah, mano Acho que eu devo soltar uma bomba lá Isso aí Peraí, pessoal Peraí, pessoal Toma Não Não, não é aqui Aqui nada Ixi Putz, cara Acho que eu vou ter que vir nadando É Vou tentar você Vambora Pega fogo, aí 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 Também acho Senhor Zucum Senhor Zucum Que da hora Senhor Zucum Só quer matar vocês Corre mano Caramba mano Nossa cara Não vai dar tempo Vai, 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 vai Não vai dar tempo mano Caraca velho Bizarro Isso mesmo Vai, 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 vai Cara, aqui que miou, ó. Caramba, velho. É muito rápido. Será que é isso mesmo, mano? Tá, você que quer ficar aqui embaixo, você... Continua sendo a bomba. Senhor Zurcon, beleza, vambora. Acho que devemos correr agora. Vai lá, senhor Zurcon. Pegue esses caras. Não, senhor Zurcon. Não, cara. Já deu ruim, já. As falas dele, mano. Do senhor Zurcon é muito engraçado. Eu não sei se você lembra do senhor Zurcon. Olha como acaba rápido, velho. Ó. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Deu. 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 Eu consigo bater? Não consigo bater, mano. Não consigo fazer nada de baixar na água. Boa! E você, mano? Aí, beleza. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Trechinho difícil, né, meu? Cara, o trechinho ali é bem complicado. Esse lugar é barra pesada. É melhor ficar de olhos abertos, Clank. Psst. Aí, parceiro. Você tem uma dessas cartas holográficas, Rhino? O que é um Rhino? É só a mais poderosa super-arma da galáxia, chefia. Significa raio iônico no olho. Sabe, os caras da Gadgetron sabiam que os planos eram perigosos demais para ficarem num só lugar. Daí, dividiram tudo e imprimiram num monte de cartas holográficas. Eu e os meus sócios adoraríamos botar as mãos nessas cartas holográficas. E com isso, no plano completo. Deixa eu adivinhar. Se entregarmos todas as cartas holográficas, você constrói a arma pra gente. Você está certo, meu engenhoso amigo. Aqui, pegue o invasor. Ele vai facilitar a aquisição da mercadoria citada. Olha aí. Meu amigo. Pera aí. Coletar as cartas Rhino. Ah, eu acho que vai ser usado no momento certo. Que nem tá, já entendi. Mano, eu quero quebrar tudo. Quebra a nave do cara, meu. Beleza, vamos lá. Olha aí. Invasor pode causar curto-circuito em fechaduras energizadas. Gire o anel de controle selecionado para apontar o laser para a entrada de energia. Entrada energizada detectada. Prossiga para o próximo anel de controle. Energize a entrada restante com o último laser. Oh, e ainda vem o parafuso. Legal. Olha a carta. Tá. Olha aí, ó. A carta holográfica normal é essa. Carta sem impressione ali. Um errei. Ah, tá. Beleza, 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 beleza. Colecionáveis. Ok. Continue procurando mais. Viaje para outros planetas e tal. As cartas holográficas estão em todo lugar. Ok. Olha o táxizinho. Mano, eu quero entrar na corrida. Como é que eu faço? Caraca, velho. Mano, boneco novo, cara. Nossa, 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 nossa. Cara, eu estou colocando no lugar errado as coisas, mano. Não. Tudo bem. Tudo bem. Mano, essa arma faz um regaço, velho. Olha isso. Que lambança. Ih, rapaz. A mesma coisa que você soube. Não, 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 não. O Senhor Zorkon O Senhor Zorkon Eita pega Cara o melhor boneco Nossa Eu vou morrer Caramba velho Caramba velho Caramba Opa Zorkon Que isso Que isso Ae Muito bom Muito bom O Senhor Zorkon Não pode ser destruído O Senhor Zorkon Calma Senhor Zorkon Calma Senhor Zorkon Hum Boa O 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 Não dá pra ir mais pra cima assim né Hum Hum Ok Cara o negócio é aqui ó Vai lá Vai lá Senhor Zorkon Quebra tudo Ixa Que delícia Que delícia Que delícia O 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 Caramba velho quanto parafuso tá ligado Vamos lá Eu acho que ali pra baixo a gente tem que ir mas tem uma entradinha aqui sempre explore o lado contrário da missão né vamos lá Ah não mano aqui eu acho que eu vou subir É É não 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 desce Pyro O 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 Caramba velho Beleza O 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 Cuidado Mano Tem armadilha O 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 Bora lá O 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 Finalmente, um boss, mano. Cadê o capitão Zurkon? O senhor Zurkon. Pode vir, vou precisar do senhor. Corre, mano. Ae, garoto. É tipo um gorila. Opa. Pega esse bicho aí. O senhor Zurkon é um bom de ser destruído. Você faz o senhor Zurkon igual a morte. E esse bicho dança. Você já foi morto pelo senhor Zurkon. É. Ai, caramba. Que isso? O que que foi isso? Perdemos o controle da cobaia. Meu Deus, cara. Isso não vai dar bom, não. Não vai dar bom, não. O senhor Zurkon está aqui pra matar. Você ainda não dá. O senhor Zurkon quer acessar. O senhor Zurkon ainda escuta os assuntos. miss. Rex. verm Fake. Eu te amo usar Lord. Ele. Ah, você. Não. Boa. Vamos. 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 Meu Deus Isso aí, Sr. Zorcon Tá morrendo, tá morrendo Vamos lá, Sr. Zorcon Mano, que merda, cara Morri, morri Puta merda Corre, mano, corre Tem alguma coisa aqui pra vida Vida Isso Ah, não Toma, tá quase Boa, Sr. Zorcon Abraço Já era Aê Porra, mano Que treta Eu me rendo Eu me rendo Não me machuque Conta o que Conta o que você Peraí Nos diga o que você sabe Sobre o plano do Drek Valeu É, o que ele disse Posso lhe dar esse infobot Assiste aí, parceiro Vou descansar cinco minutinhos Saltações, blarks Imbecis Se estiverem assistindo A esse infobótico Quer dizer que foram selecionados Para o teste Da minha última invenção O propulsor XK81 Embora os testes Iniciais Tenham apresentado Alguns contratos Fico feliz Por anunciar Que resolvi Todos os probleminhas Agora é possível Usar o propulsor XK81 Para cruzar os céus Dando a vocês Uma vantagem Sobre aqueles idiotas No chão O propulsor XK81 Venha buscar o seu Na paz E engaspa O Dr. Neferius Não é responsável Por morte Desmembramento Ou danos irreparáveis Ao seu sistema nervoso central Uhum Capitão É o Ratchet Acabamos de derrotar A Snuggle Beast E descobrimos O que o Drek Está tramando Você conseguiu? Mas isso é Impressionante Conseguimos, cara Conseguimos Nossa Deixa eu só alinhar Minhas armas Aqui que está Tudo zoado Ok Não, não Fica aí O pixelizador O que vem aqui do lado? Aqui vem o senhor Zorkon Boa Aí, aposto que patrulheiros Poderiam usar propulsores Será que deveríamos ir a Gaspar E ver se arrumamos alguns? Ah, eu sempre quis um Tessis Se você conseguir um Elaris pode construir Mais alguns para os patrulheiros Portanto, eu designo a vocês A missão de adquirir Um propulsor ajado O Capitão Quark Deve voar Como um pássaro Hum Mano, esse cara é muito folgado Será que fechamos aqui? Prontos para voar Só preciso das coordenadas Ó, tem até mais uma coisa Para fazer aqui Vá para fora da câmera De vácuo Ó Ah, depois dá para a gente Voltar e ir fazendo isso aqui Gaspar E aí galera Vocês estão curtindo o gameplay? Cara, está divertido demais Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Lute com os Blacks Olha que da hora Está com um capacetinho Mano Olha que louco Incrível Incrível, não? Cara Que joguinho foda Desliza botas Desliza botas É verdade Vamos dar uma olhada E ver o que encontramos É, acho que eu não posso usar Tem que me encontrar Quando quiser atualizar uma arma Eu estou pronto Será que eu posso montar nisso? Pratia poderia usar Essa estação de abastecimento Assim que pegasse O propulsor ajar Tá bom Peraí Eu tenho que pegar Mesmo ou está na loja Eu acho que tenho algo Para você Desculpa Precisa de mais parafusos Tenho que comprar Cartas holográficas Para as crianças Rolou, cara Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É uma torreta Cara, o senhor Zurkon Você vai ficar aqui, mano E para baixo O que que eu tenho disponível? Tenho disponível Você Você é interessante Muito interessante Nanotecnologia Também quer tirar uma soneca Lombax Ratchet Talvez a torre de tiro Nos ajude a passar pela porta Boa Ótimo Porta reforçada Por que tudo tem que ser feito De liga metálica Vou tomar isso Como um elogio Matar os bichos Que passam voando Ah Ah Vejo que temos Vesitas Que não é a última geração De pipoca O que é que gostei De estar Foda Porque é daqui Que passam voando Vamos lá. Opa. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Ah, é você que está causando isso, velho. Aí. Meu Deus. Eu morri. Quase. Não atira nas minhas portas. Elas estão sob medida, sabia? Meu Deus. O que é isso? Caraca, irmão. O que é isso? Bravo. Bravo os bichos. Bravo. Boa. Oh. Espera aí. Você vai ser o... Eita, mano. Os caras já veio. Ah, já sei. Vem cá, seus roubão. Pega essa aqui, ó. Ó. Bestão. Ó. 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 Tá achando que é o quê? Mandamos bem, hein? Tá, aqui vou te manter, vou te manter, vou te manter. Tá, tá tudo legal. Não, não, cara. Sobe, 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 sobe. Volta. Pera aí, rapaziada. Rapidão. Beleza, vamos lá. Tava batendo uma fotinha aqui, mano. Muito massa. Vai, vai, vai. Aê, 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 aê. Aê, aê. Isso, cara. Quebra a máquina, isso aí. Opa, opa, opa. Tem mais? Bomba, bomba na galera, bomba em todo mundo. Ixi, torreta, mano. Ixi, torreta, mano. Ai, caramba. Não, não tem que roxinha. Também quer tirar uma soneca, Lombax. Não dá nada. Gente, tem isso aqui, bobão. Ó, que delícia, ó. Ó a galera lá no fundo, ó. Caramba, velho. Meu Deus. Isso aqui não vai dar bom, não. Não, não. Não, não vai dar bom mesmo, não. Mano, é o jeito, velho. Que da hora, mano. Eles vão se quebrando, tá ligado? Aê. Bora, fica mais justo, pô. Deixa eu ver o que eu vou usar. Vou usar você, mano. Nossa, eu vou morrer muito rápido. O vento. Ah, era a questão de virar a torreta, velho. Era só virar a torreta, mano. Merda. Droga. Droga. É, galera, vai ter que ser assim. Ó eles quebrando, ó. Quebrando, quebrando, quebrando. Caiu. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Muito bem. Pô, mais, mano. Mano, não cai. Morri. Nossa, cara. Mano, é o jeito, cara. Mano, é o jeito. Ai, não. Ah, caramba, velho. Que pedaço difícil. É, aqui embaixo. Vou colocar você. E aí, amigos. Aí. Ok. 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 Não vai pegar. Não, também. Ah, caramba! Saco! 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 Ae! Cá! Saco! 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 Se eu estou louco, mano! Saco! Calma, senhor Jocun! Já vai lá! Mano, meu Deus, cara Calma, senhor Azurcon Meu Deus, cara Que treta Uma fechadura tríplice Para destravar a dupla precisaria ativar rapidamente as três plataformas de pressão Cala a boca Desliza-botas Mano, que da hora Pula, claro Incrível Ainda procura no propulsor a jato Ratchet usa suas novas desliza-botas para explorar o planeta Ratchet saltou com estilo no trilho perto dele Olha isso, cara Detectando minas inversas à frente Da hora, da hora demais Nossa, não deu tempo Que isso? Eu conheço vocês Vocês são o Lombax e o robô de guerra do noticiário E você deve ser o Lacaio Anônimo que ajuda o Drek a aterrorizar a galáxia Esse é o meu trabalho A minha paixão mesmo É a neurociência Eu coleciono cérebros de telepatóides como Robin Há mais ou menos um ano Coleciona cérebros por Robin Eu só vou dar o palpite Eu acho que você é solteiro Estudar cérebros é uma coisa bastante nobre Se eu conseguir explorar os poderes psíquicos dos telepatóides Eu vou erguer meu próprio exército Então nós veremos que... Também é um dublador do rádio do Hercules desenho Interessante Realmente Olha esses bichos novos que aparecem toda hora Eu não sei se você lembra do Esportal Prime Isso! onde tá aquela plataforma tá habilita aqui habilita aqui e habilita aqui não droga olha aqui é o bagulho vamos lá falta só quatro beleza volta tudo mais três mas um já era olha aí finalmente Gente. Uma coisa, eu tenho um infobot secreto das indústrias do Drek. Se você me trouxer mais cérebros, talvez eu esteja disposto a dar ele. Você gosta mesmo de cérebros, não é não? Sim, eu gosto. E com o propulsor a jato, Ratchet tornou-se uma ameaça alada para milhares de planetas. Bom, ao menos ele não fica mais preso no trânsito. Aqui. Mano, que da hora, velho. Meu Deus. A morte é muito estúpida, o senhor se encontra. Ai meu Deus. O que é isso? Jesus é um boss. Eita bigorna. Olha o tamanho desse bagulho. Meu Deus. Dança. Todos eles, mano. Aí. Rapaz. tempos. Cara, é melhor eu manter isso aqui. Por favor. Eu acho que eu não tenho energia o suficiente para enfrentar ele. Onde está aquela plataforma? Tem mais? Ah, tem mais, mano. Nossa. Santa Mãe de Deus, e vamos. Não chega, mano. Não chega nem enterrando. Beleza. Aqui, olha. Queima, safado. Eu estou com 6 cérebros só. Aquele bicho, eu acho que ele dá 3 cérebros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vaza, mano. Aí, acabei de me dar conta. Se eu sou um cientista e eu estudo cérebros, quando vou a festas, devia dizer que sou um cientista cerebral. É muito mais imponente do que um consultor de posto avançado blag assistente. É, aqui o negócio fica mais difícil, cara. Bem mais difícil. Nós não somos obrigados a entregar para ele esses cérebros, tá, pessoal? Mas é algo que a gente está tentando só para ver qual é que é, mano. Só mais alguns. Só mais alguns. Aham Pera ai Ei caramba Pera ai galera Calma senhores do Kong O senhor está muito nervoso Beleza Lá em cima Aqui Lá em cima Nossa mano Tira uma vida do caramba isso aqui Cara Tira muita vida Tira uma vida E ser destruído Preciso de nanotecnologia Com a bola de pelo Caramba eu vou morrer para esse bicho Ah mano Nem vi Mas tá bom Tá ótimo Galera a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje Caramba deu duas horas Meu Quando o jogo é gostoso é isso que acontece minha mano A hora passa e a gente nem percebe né Galera quero agradecer a cada um de vocês que me acompanharam até aqui Muito obrigado Desculpem por ser duas horas né Mas pô você que viu até aqui Muitíssimo obrigado Foi um prazer poder compartilhar meu gameplay com você Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais Principalmente no Twitter tá Porque eu trago todas as novidades Não só de Assas Mas do universo gamer né Em si E também No Instagram Para que você possa conhecer os bastidores Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau Tchau